8h35, vem cá que tem uma oportunidade inusitada aqui para você e para os seus filhos. O Planetário de Brasília abriu uma exposição para visitantes conhecerem a réplica do nanossatélite brasileiro que viajou pelo espaço por dois anos. Olha que curioso! Já pensou ver de pertinho um satélite que passeou por anos no espaço? No Planetário de Brasília você consegue. Muita coisa que a gente aprende aqui. Tem várias coisas interessantes, a gente pode aprender mais do nosso planeta Terra. Uma tecnologia que desperta a curiosidade também dos adultos. Muito top, nunca vim, nunca tinha vindo em Brasília, primeira vez também que eu venho viajar para Brasília, eu achei muito, muito top, muito fantástico. Estamos falando do nanossatélite Alphacrux. Ele é brasileiro e foi desenvolvido pela Universidade de Brasília. É importante evidenciar que em Brasília existe pesquisa na área espacial, que existe um projeto que foi financiado integralmente pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e desenvolvido por estudantes aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. E talvez trazer esse projeto para o Planetário seja ainda mais importante para a gente poder começar a vocacionar os nossos jovens, nossas crianças e nossos adolescentes para as carreiras de ciência, para as atividades de tecnologia e para as engenharias. Entrou em órbita no dia 1º de abril de 2022 e ficou lá em cima por dois anos. O Alphacrux foi lançado, ficou em órbita durante 17 mil horas, ou seja, dois anos, coletando dados e enviando para a Terra dados da área do setor ambiental. O Planetário está com uma exposição que mostra uma réplica idêntica ao satélite que foi lançado. É que na volta para a Terra, ele se desintegrou no espaço sem deixar nenhum resíduo. Para você que está em casa ter uma ideia do tamanho do nanossatélite, ele tem mais ou menos 10 centímetros cúbicos e cabe aqui na palma da nossa mão. Quem vem aqui ao Planetário consegue inclusive ver o vídeo do momento do lançamento do foguete onde o satélite estava. E esse foguete, ele foi lançado lá no dia 1º de abril de 2022, olha só. Esse foguete, ele foi lançado e a gente tem esse vídeo aqui que mostram essas imagens reais. O foguete, ele tem até inclusive o nome, é o Falcon 9. E aí as pessoas, os visitantes que vêm até aqui conseguem assistir a esse vídeo. A exposição do Alphacrux é permanente, gratuita, vai estar aqui à disposição de todos que quiserem visitar. Que curioso, né gente? O espaço tem tudo a ver com a nossa vida, diz respeito à formação dos planetas, o que esses satélites encontram lá em cima. Cada descoberta nova é um avanço para todos nós. Eu fico super curiosa. Eu acho que é um avanço para todos nós.